Boa tarde, gente! Eu vim aqui com o vídeo Vim catar essas Sabe essas coisinhas aqui, ó? Essas cascas aqui É bom pra plantar Orquídea, sambambaias Eu vou levar pra me plantar Ó Tá vendo? É dessa árvore aqui, ó Olha, tá vendo lá, ó? Eu tô aqui no sítio É dessa árvore Então, tem bastante Eu vou Catar, olha Elas são sequinhas, né? Ó Gente, olha que eu achei Essa pedra, olha que interessante Eu vou levar Vou pôr no meio das plantas Então, olha Tem bastante, ó Lá pra cima tem mais Vamos lá Vou levar lá Lá tá a velhinha E o orelha Olha a estrada Como tá cheia de pedrinhas Essas pedras aqui É bom quando você planta As plantas no vaso Você coloca as pedrinhas em cima Né, minha amiga Kelly? Você que gosta de pedrinhas Eu vou mandar um caminhão pra você Olha Legal Essas casquinhas Essas casquinhas sequinhas Depois corta elas Tudo pequenininho Até põe assim mesmo Olha a outra pedra Igualzinha àquela Será que é uma pedra minha? Vamos ver Aqui, ó Essa Que legal Essa pedra Interessante Vou levar ela também Pra pôr no meio das plantas Enquanto descansa Carrega a pedra, né? Não é, gente? É que fica bonitinho Não fica? Então, olha lá Com tanta Tanta casquinha Tem bastante Ô, Belinha Cadê o orelha? Lá vai a Belinha A Belinha engordou um pouquinho Depois que A gente cuidou um pouco dela Mas Quem que aguentou o orelha E a Belinha na cidade, gente? O orelha destruiu minhas plantas Lá na cidade O quintal pequeno Ele é acostumado Ficar na No No sítio Que tem espaço Gente, desculpa Que eu tô Tô cansada Tá subindo um morrinho aqui Olha Tá com tanta? Eita As minhas Orquídeas E as minhas As minhas Sambambaias Eu também vou fazer Reprantar As minhas É Rendas portuguesas Elas vão fazer A festa Aqui Nessas coisinhas Tô levando Terra, gente Terra daqui Do sítio Sabe aquelas Terras De De Bastante Folha Então As folhas Tudo Que já caiu Faz muito tempo Né? Ela é ótima Olha Acho que já dá Será? Acho que vou catar lá Um pouquinho É E eu tô Cansada Gente Eu venho no sítio Eu não paro Nenhum Tem gente Vai no sítio Pra Desparecer A mente Descansar Eu venho Eu não fico Quieta Faço uma coisa Faço outra E não paro Mas graças a Deus Né? Sinal que a gente Tá bem Tá com saúde Olha lá Subi tudo isso aqui Tá de tardezinha Gente Olha o verde Como que tá Já tem vídeo Aí De todo esse Lugazinho aqui Dessa árvore Aqui também Pode conferir aí Tem os vídeos Ah, mas é gostoso Né? Olha que paz Que sossego Os cachorros sumiram Bom, gente É só isso Então Quando eu for Prantar As Sambambaias As rendas Portuguesas As minhas Prantas Orquídea Aí eu faço Um vídeo Pra vocês Tá? Então você Escute Compartilha Aí, tá? Olha, é assim Ó Eu não sei o nome Dessa árvore Aqui Que dá essa fruta Não é fruta Não pode comer Essa verde Não vou levar Porque vai sequinha Então, gente É Toca o sininho Tá? Tem vídeos Novos Aí já Mandei vídeos Novos Tem vídeos É Fazendo mudas De abacaxi Diretamente Da semente Tem Bastante vídeos Tá? Então Por favor É Dá seu like Tá? E ficam com Deus Tá? E toca o sininho Pra que vocês Possam receber Vídeos novos Na sua casa Ok? Um abraço A todos E fica com Deus Que Deus abençoe Cada um E aqueles que já são Meus inscritos Que Deus abençoe Mais e mais O que não são Que chegue Que se inscreva Tá? E que a gente Né? Compartilha Todas essas coisas Bonitas Pra vocês Então tá Vou terminar Nessa paisagem Tchau